Deus deu a sua ordem e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter essa companhia e a sua audiência. Acabamos de vir da transmissão do primeiro dia de festa de 105 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Festa linda, unção no centenário centro de convenções e a gente está aqui se regozijando. Quem esteve presente se deliciou com o banquete de Deus e você de todo o Brasil que está nos acompanhando pela televisão, pode acompanhar ao vivo a transmissão da Rede Boas Novas dessa grande festa. Lembrando que amanhã, no sábado, tem mais um dia de transmissões ao vivo. Eu quero já fazer o convite para você vir para Belém ou assistir ao vivo pela Rede Boas Novas ou pela internet. Veja só o convite do vídeo. Venha participar da maior festa pentecostal do Brasil em Belém do Pará. 105 anos da Assembleia de Deus. Uma grande festa de 17 a 18 de junho no centenário centro de convenções da Assembleia de Deus. Confira mais sobre o aniversário e a programação no site adblem.org.br barra 105. Assembleia de Deus. 105 anos fortalecendo a família. Maravilha, então você pode acompanhar. Teremos mais amanhã. Olha, que festa maravilhosa, linda. Você não pode ficar de fora, nem que seja pela televisão ou pela internet assistindo tudo isso. E se você também quiser se tornar um semeador da Rede Boas Novas, o Call Center está te esperando a sua participação, a sua ligação, contribua. Ajuda Boas Novas a fazer transmissões como está fazendo dos 105 anos. Não é fácil, não é barato não, gente. Você deslocar profissionais, equipamentos, segmentos de satélites, tecnologia, para fazer transmissões ao vivo. E o nosso sonho é querer fazer os grandes eventos da Assembleia de Deus em todo o Brasil e talvez até alguns mundiais que acontecem, transmitir aqui para o Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude a fazer isso acontecer, se tornando um semeador, ofertando e doando para a Rede Boas Novas, tá bom? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Fazendo-se essa semana inteira, gente, foi sensacional. Falamos um pouco sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil e estamos vivendo a história. Olha, hoje foi o primeiro dia de comemoração dos 105 anos da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E acabou a transmissão, a gente entrou com Boas Novas no ar aqui para mostrar tudo o que aconteceu. E também eu quero me reportar ao centenário da Assembleia de Deus, que de fato foi um marco na história, foi uma festa à altura da igreja. Quem esteve em Belém do Pará testemunha disso até hoje, uma festa linda, como o Verde Deus maravilhoso. E aí eu tenho um vídeo que é um resumão, de fato, de tudo o que aconteceu no centenário da Assembleia de Deus, que você que está indo para Belém ou vai assistir pode esperar que vai acontecer no 105, que será uma festa do mesmo tamanho. Teve esquadrilha da fumaça, os aviões fazendo... Gente, foi um negócio violento. A inauguração do museu e agora vai ter a reinauguração do museu. Várias coisas acontecendo e nos 105 anos não vai ser diferente. Então, vamos relembrar o que aconteceu nos 100 anos, no centenário da Assembleia de Deus no Brasil. Veja só. As comemorações pelos 100 anos da Assembleia de Deus movimentaram não só Belém, a capital do Pentecostes, mas o Brasil e o mundo. Que o digam as manchetes dos jornais. Foi impossível a mídia não se render à grandiosidade do evento. Nunca o povo evangélico ganhou tanto tempo por seu trabalho no Jornal Nacional da Rede Globo, no Jornal da Record. Isso sem falar nas reportagens diárias dos telejornais, jornais impressos locais e na repercussão na internet. A capital do Pará está recebendo a visita de milhares de pessoas para um aniversário. Depois de amanhã, a Igreja Assembleia de Deus completará 100 anos de existência. E foi em Belém que ela surgiu. As celebrações pelo centenário começaram hoje. Foram inaugurados em Belém o Museu Nacional da Assembleia de Deus e um centro de convenções com capacidade para 20 mil pessoas. Nós estamos realmente felizes de receber o Brasil todo nesse lugar e todo mundo vai conhecer o espírito do Amazônia e, sobretudo, de uma igreja extremamente feliz. A Assembleia de Deus comemora hoje 100 anos no Brasil. A igreja, fundada em Belém por dois missionários suecos, tem hoje 10 milhões de fiéis em todo o país. O centenário foi comemorado por gente de todas as idades e de todos os cantos do Brasil. Afinal, foi em Belém que a Assembleia de Deus foi fundada há exatos 100 anos. Uma história que começou com a chegada dos suecos Daniel Berg e Gunnar Wingre na primeira década do século passado. Os missionários acreditavam no batismo do Espírito Santo. começaram na Igreja Batista até receberem uma ordem que tinham que pregar o Evangelho num lugar chamado Pará. Todo mundo tweetou e retweetou a tag CentenárioAD que chegou ao Trending Topics, o topo dos assuntos mais comentados no Twitter. Uma das principais expressões de adoração do povo assembleiano é o louvor. O encontro de corais de mulheres reuniu mais de 5 mil vozes adorando ao Deus vivo. O casamento comunitário foi outra grande festa que estampou as capas de jornais. Também não poderia ser diferente. Reuniu mais de mil casais e é considerado o maior da região norte do país. Várias casas legislativas abriram suas portas para homenagear o centenário da Assembleia de Deus. O Senado e a Câmara Federal realizaram sessões solenes para exaltar o trabalho realizado pela Igreja. A Força Aérea Brasileira também prestou homenagem ao centenário da Assembleia de Deus. No céu da capital paraense, sete aeronaves fizeram diversas manobras que encantaram o público. Caravanas de vários lugares do Brasil chegaram à capital paraense. E os descendentes dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren também vieram fazer parte desta grande festa. E na quinta-feira, dia 16 de junho, chegou o grande dia. Foram inaugurados o Museu Nacional, a Avenida Centenário e o Centro de Convenções da Assembleia de Deus. O povo se emocionou ao ver concretizado tudo aquilo que há um ano parecia ser apenas um sonho impossível. Impossível mesmo foi não se emocionar durante a abertura da grande celebração, que aconteceu à noite no Estádio Mangueirão. A manhã de sexta-feira teve de fato um impacto pentecostal no Centro de Convenções. Caravanas de vários lugares do Brasil estiveram presentes, ouvindo os louvores e pregações e reconhecendo Belém como a Igreja Mãe. A única igreja Mãe das Assembleias de Deus no Brasil é Belém do Pará. O resto é tudo filha da mãe. O Mangueirão ficou lotado na noite do segundo dia de celebração. Mais de 80 mil pessoas compareceram ao Estádio Olímpico em pés, sentados, na arquibancada, no gramado ou acompanhando de fora do estádio. Ninguém queria deixar de participar desta grande celebração. Ninguém queria redar pé, só louvar e adorar ao Deus vivo. E o dia em que a igreja foi fundada finalmente chegou. Na manhã de sábado, dia 18, o povo assembleano foi para as ruas para levantar a bandeira de Jesus. Logo cedo, na escadinha, houve a encenação da chegada dos missionários. Os participantes vestidos com roupas de época fizeram o povo voltar ao tempo, quando o movimento pentecostal chegou ao Brasil. De lá, seguiu a maior carreata que Belém já viu. Mais de 7 mil carros, centenas de motos e cerca de 30 mil pessoas saíram pelas ruas da região metropolitana de Belém para exaltar o nome de Jesus e parabenizar o centenário da Assembleia de Deus. Nem a seleção brasileira de futebol levou tanta gente ao estádio Mangueirão. No sábado à noite, mais de 120 mil pessoas ocuparam as arquibancadas, cadeiras, rampas e também o gramado do estádio. Uma multidão que foi louvar e adorar a Deus no último dia da grande celebração. Cenas emocionantes que ficarão para sempre na história. No domingo pela manhã, cerca de 2 mil pessoas foram batizadas nas águas da praia Grande no Oteiro. Na mesma manhã, em meio ao grande batismo, 20 pessoas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e 12 foram batizadas pelo Espírito Santo. Muito mais que celebrar os 100 anos de fundação da Assembleia de Deus, As comemorações do centenário têm mostrado a força e o poder do povo de Deus que continua salvando almas e transformando vidas. E o melhor de tudo é que ainda não acabou. A geração do centenário segue rumo ao alvo. Combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé até Jesus voltar. É, deu água na boca, né? Dá vontade da gente ir correndo. Tem passagem, dá tempo de chegar para o culto de amanhã? Vai ser transmitido pelas Boas Novas, você pode acompanhar tudo. Mas quem esteve e participou do centenário, de fato, foi uma festa que marcou a Assembleia de Deus no Brasil inteiro. Acho que a maioria dos... Você estava lá, né, Pastor Crespinho? Você até tinha falado para mim que uma das suas vontades era conhecer um pouco lá, né, Igreja Mãe? Isso, é verdade. Era o meu sonho, né, conhecer Belém do Pará, a Igreja Mãe. Muitos queriam ir para Israel, né? O senhor queriam ir para Belém. Não, eu queria ir para Belém do Pará. Foi até interessante. É mais barato, fica mais fácil de realizar esse sonho. Foi até interessante porque eu falei, quando vai acontecer, né, de fato, isso? Minha filha passou no concurso da aeronáutica, né, sargento e enfermeira, e foi designada para lá. Aí, pronto. É, eu falei, rapaz, esse negócio é de Deus mesmo, né? E, para mim, foi uma maravilha. Chegando lá no aeroporto, quando abriu a porta do saguão, estava lá, Pastor Crespinho, seja bem-vindo a Belém do Pará, o senhor e sua família. Foi bênção, né, uma recepção calorosa do Pastor Samuel, o Pastor Jesus Uruca, né, o pessoal de lá, no qual mando um abraço. Bota o Deus no meio, bota o Deus no meio, Jesus Uruca, ele é sensacional, todos conhecem ele. Manda um abraço, eu falei, poxa, o negócio está bom aqui, quer dizer, eu vim com Jesus, Jesus já estava aqui me aguardando, então foi muito bom. Pastor David, é bonito o senhor ver essa alegria, o senhor é a terceira geração, de fato, de Assembleia de Deus. O seu avô estava desde a fundação. É bonito ver os caminhos e os passos que a Assembleia de Deus tem tomado nesse Brasil, né? Com certeza, e, inclusive, eu estava pensando uma coisa aqui, eu ia até comentar contigo, mas uma outra coisa que nós não falamos, que hoje as igrejas pentecostais, elas são ramificações da Assembleia de Deus. E todas reconhecem isso. O que tem de igreja pentecostal saiu, ou não saiu, nasceu dentro da Assembleia de Deus. É como o cantor citou sobre a harpa cristã, e eu estava pensando o que ele falou, que as outras denominações cantam os hinos da harpa, que quando muitas vezes nós deixamos de cantar os hinos para cantar outras músicas, e algumas músicas até sem conteúdo doutrinário. Olha aí. Tem muitas músicas aí que cantam e depois o povo sai murmurando. Verdade. Dizem, ó, essa música aí tem uma coisa errada, essa música aí, entendeu? Existem vários hinos aí que... Além de algumas não terem conteúdo doutrinário ou teológico, algumas com heresia mesmo, né? Exatamente. As claras, né, pastor? Que é o mais perigoso também. Você que viveu isso tudo e a música, às vezes dói no ouvido mesmo algumas coisas que estão por aí. Eu lembrei de um fato agora aqui, eu quando eu era criança, meu pai levava minhas irmãs para cantarem, quando ele ia para uma cerimônia fúnebre, e sempre elas voltavam dizendo, olha, o irmão fulano morreu cantando o hino tal da harpa. Aí surge uma pergunta, que hino você cantaria, ou que música você cantaria na hora da sua passagem? Eita Deus. Então, você vê a importância que tem os hinos da harpa, que a pessoa canta na hora de partir desse mundo. E geralmente é isso, o que recebendo é isso mesmo, fica cantando. Quantos eu nasci em igreja e tudo, as pessoas quando estão perto e reconhecem que está chegando a hora, a reação delas é o quê? Começa a cantar todos os hinos da harpa com família, é um negócio sensacional. Deixa eu ir para um rápido intervalo para a gente voltar daqui a pouco com música do Leno, e eu quero mostrar mais alguns vídeos, um vídeo sobre o Museu da Assembleia de Deus, que você que sai em Belém do Pará, está assistindo aí de Belém depois do culto, ou quer ir para Belém, você pode conhecer muitas questões que envolvem a história da Assembleia de Deus. Uma delas é o Museu Nacional Histórico da Assembleia de Deus, que está em Belém do Pará. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. A Assembleia de Deus Jesus Maravilhoso. Já me falaram sobre um nome diferente, tão diferente que não existe outro igual. Faz cego ver e paralítico andar, faz surdo ouvir e o mundo começa a falar. Está comigo em qualquer tipo de batalha, contigo também. Sua presença é o que nos faz vencer, mas quem é Ele nessa hora vou falar. É Jesus Cristo e esse nome tem poder. Aleluia! Esse nome tem poder. Está em casa, aprendeu? Canta comigo! Esse nome tem poder. Jesus Cristo e esse nome tem poder. É poderoso para transformar a sua história hoje mesmo, onde você estiver. Aleluia! Fez brotar água de uma pedra muito dura. É poderoso sobre as águas Ele andou. Enquanto o vento obedece a sua voz, só os assembleianos abençoados dão glória ao Senhor. Fez brotar água de uma pedra muito dura. Sobre um gigante fez o reino a vivencer. E que outros já podem cantar quem Ele é. Quem é? É Jesus Cristo e esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Jesus Cristo e esse nome tem poder. Jesus Cristo e esse nome tem poder. Jesus Cristo e esse nome tem poder. Pastores, cantem comigo. Esse nome tem poder. Jesus Cristo e esse nome tem poder. Jesus Cristo e esse nome tem poder. Não existe outro nome igual o nome de Jesus. Tendo poder e portado nos fazenda da terra. Receba a nossa adoração, Senhor. Aleluia! Esse nome tem poder. Obrigado. Olha, vamos abençoar também os irmãos que o nome e o número de contato, se puder botar de novo aí do lendo, aparece na tela. Você, pastor de todo o Brasil que está assistindo isso e quer levar ele com a sua arte, com a sua música, para cantar os seus próprios hinos. E também hinos da harpa, participar do evento, de um culto seu. Apareça, abençoe ele que está aqui sempre com a gente aqui na Rede Boas Novas. Abençoe a vida do lendo e você também será abençoado levando essa mensagem, a palavra, a musicalidade, a alegria dele para a sua igreja. Obrigado, lendo, pela sua participação. Tu vai continuar aqui com a gente ainda, que no final a gente termina com o hino da harpa. A gente está falando tanto da harpa, né? Vamos terminar com vencendo vem Jesus. É o meu favorito. Mas antes disso, você quer ir para Belém do Pará ou está aí e quer conhecer um pouco mais sobre a história da Assembleia de Deus? Existe o Museu Histórico Nacional da Assembleia de Deus. Veja só no vídeo. O Museu Nacional da Assembleia de Deus passou por muitas reformas. O espaço ganhou uma restauração completa. Inaugurado em 2011, durante as comemorações do centenário, o museu foi ampliado e na reabertura, este foi o espaço que chamou mais atenção. A partir de agora, aqui funcionará a igreja pioneira, o porão de oração. Assim como em 1910, quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Vingres chegaram a Belém e ficaram hospedados em um porão, a proposta desse espaço é fazer com que o público reviva o início da história da igreja. A gente não quer deixar só o museu como uma porta que você vem, visita e vai embora. Não, a gente quer fazer esse espaço de um espaço também de ensinamento. Ensinamento da nossa história. No espaço haverá cultos todos os dias, às nove da manhã e ao meio-dia. Além dos quadros, objetos e documentos, o museu teve a área do porão restaurada, transformando o espaço em uma galeria de arte. Na área superior, mais novidades. A sala de vídeo que exibe um curta-metragem, narrando a trajetória da igreja. O banco dos pioneiros na praça e o quarto dos missionários. É uma história infinita, muitas coisas a serem trabalhadas e a gente acredita que o novo de Deus chegou para a história da Assembleia de Deus, onde vai alcançar todas as igrejas. Para quem esteve presente, a satisfação de poder relembrar momentos marcantes. Fiquei muito feliz, muito feliz de ter esse reencontro. Eu acho que é importante para todos da igreja poderem vir aqui reviver esse momento. É um acervo extraordinário isso aí, conservar isso, conservar a existência da própria igreja. Que bonita história, bonita. Você vê o Museu Nacional da Assembleia de Deus, você pode conhecer toda a história da Assembleia de Deus e se emocionar com tudo aquilo que é mostrado. A gente está chegando ao final dessa transmissão da semana festiva de 105 anos, mas tem muita coisa bonita vindo ainda amanhã na transmissão ao vivo dos 105 anos da Assembleia de Deus a partir de sete e meia da noite, pela televisão e pela internet. Pastores, leiam todos, quero agradecer muito a presença de vocês. E que mensagem vocês podem deixar para a nossa Assembleia de Deus que comemora 105 anos, professor Crispim? Assembleia de Deus sempre avante. Sempre avante. A igreja Assembleia de Deus, na realidade, é um marco que deve permanecer na vida de cada assembleiano. Amém. Pastor Davi, 105 anos de história. É verdade. E eu tive a oportunidade algumas vezes a Belém do Pará e a igreja de Belém do Pará é uma grande igreja. E os missionários, como eu citei, que se eles estivessem vivos, eles deriam uma alegria muito grande, porque a igreja de Belém e quase todas as capitais, ou todas as capitais do Brasil, é uma potência Assembleia de Deus. Graças a Deus e parabéns pelos 105 anos. Se Deus permitir, estarei lá. Os missionários não estão vivos, mas seus filhos e netos estão. Um deles está aqui com a gente, acessa a DOC. E fica feliz com a Assembleia de Deus, o que ela tem se tornado, como ela tem glorificado a Deus? Com certeza. Ah, eu acho que nós, Assembleia, eu nasci em Belém, né? Eu sou paraense, eu gosto da sair. E tive muitas experiências naquela igreja, experiências espirituais, a presença de Deus. Não vamos deixar esse fogo apagar. Vamos manter o fogo no altar aceso. Amém. Lenão. Aleluia. E a vinda de Jesus, os sinais da vinda de Jesus se mostram cada dia mais. Então, Assembleia de Deus, prossegamos para o alvo que é Cristo. E eu dou a minha mensagem cantando harpa, porque é a melhor mensagem 525, vencendo ver Jesus. Meu favorito, que a gente termina esse momento aqui. Já refugia a glória eterna de Jesus e o rei dos reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas reis. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Parabéns assim, amanhã. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus.